Música Eu sou o Josimar Camudi do Elenco do Morrão Toco a TV Belas que tem ajudado muitos músicos Cheguem a página, estão online Olá pessoal, Mistério Black é o meu nome Quero apenas dizer que estou ligado a TV Belas É um canal online que está mesmo a bater aqui no Morro Bento Olá família, daqui eu sou o Panguila Só para dizer que a TV Belas é um portal online Que vê o palavancar e dá oportunidades a muitos jovens Seguem a página, o One Daqui eu sou o meu Lucas Smith Ice Estou ligado ao canal TV Belas E vos convido a seguir, muito bom Salute Eu sou o Paulo, estou ligado à TV Belas Estou a convidar para todos os povos de Angola para assistir É boa, boa tarde, boa noite Família boa TV Belas na casa Sigam-nos no Instagram No Facebook No Youtube TV Belas, a melhor TV Belas do mundo Família Ficam ligados One Tchau 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 Tchau